E aí pessoal, a gente está começando mais um vídeo do vlog Mediários e hoje a gente resolveu fazer um daqueles Mediários em off aqueles vídeos que a gente fala um pouco da nossa rotina comenta o que aconteceu nos últimos dias com a gente então vamos lá A gente está aqui na semana da Páscoa a gente teve essa semana inteira de folga para quem não sabe, a USP tem uma semana no primeiro semestre inteira de folga que é essa semana da Páscoa e uma também no segundo semestre que é a semana da Pátria que a gente fala na semana da Independência é, no 7 de setembro 7 de setembro daí nessas semanas as atléticas aproveitam para fazer as competições esportivas então, não sei se agora está tendo alguma não sei, não ouvi ninguém falar nada mas na segunda semana eu tenho certeza que é intermédio classicamente a intermédio acontece na semana da Pátria então é bom porque nenhuma das faculdades está tendo aula geralmente então eles têm essa semana inteira para ficar jogando e competindo então a gente está aproveitando para descansar muito porque a gente acabou aquele bloco inicial do quarto ano que era aquela matéria que a gente comentou com vocês molestias infecciosas que a gente chama de MI e ela é uma das mais temidas aqui da faculdade uma das mais temidas do quarto ano em si todo mundo quando a gente entrou na faculdade já falava desde nosso ano de calouro já falavam dessa matéria porque eles já botavam medo na gente para vocês terem uma ideia e finalmente chegou o momento que a gente está tendo que enfrentar a gente enfrentou já acabou, graças a Deus agora é o que? março, estamos em março já acabamos essa matéria até que passou rápido passou, foi bem intenso, mas foi rápido a gente teve desde o começo das aulas foi em final de janeiro até agora só teve essa matéria de manhã, de tarde, todos os períodos, sem janela, essa matéria e é bem puxado as aulas, geralmente a gente tem aula das oito ao meio dia e das duas até as seis mas na verdade nunca é tudo isso geralmente a aula acaba, se lá, umas cinco de vez em quando quatro e meia e a gente está liberado mas essa realmente não as quatro horas preenchidas por aula de vez em quando a gente até saia depois do horário para vocês terem uma ideia de como foi puxada sim, e as provas também como a gente mostrou para vocês na nossa rotina naquele vídeo da rotina do quarto ano são bem difíceis e a gente sempre fica com medo e foram três provas no total provas dissertativas com várias questões bem complicadas casos clínicos a gente tinha que estudar bastante e tinha que estudar todo dia porque cada dia eram matérias novas e doenças e síndromes e a gente tinha que saber muitos detalhes de cada coisa não só da doença em si mas aí tinha detalhes do transmissor do vetor se era uma doença transmitida por picada enfim, muitas coisas e daí a gente tinha que estudar sempre e nas provas meio que eles falam que o conhecimento é acumulativo porque depois de uma doença mais para frente você pode comparar com outra enfim mas para quem gosta de medicina mesmo agora está ficando muito legal sim, está muito legal não sei se vocês acompanham a gente no snap mas no snap a gente começou a postar um pouco das nossas tarefas das nossas discussões de casos e aquilo lá caso clínico tem uma história fala dos sintomas que o paciente apresentou fala um pouquinho o que ele está sentindo exame físico e a gente tem que pensar quais são as doenças que a gente acha provável então nas discussões era isso então, pessoal o que vocês acham mais provável a partir desses sintomas a gente falava uma lista lá daí a gente tinha que colocar em ordem de prioridade então quais exames vocês pediriam então começa a ficar muito medicina mesmo até ano passado não era tão baseado em caso clínico era mais a gente aprendia uma doença isolada a gente aprendia a fisiopatologia dela mas não ficava tentando desvendar o caso e a gente também não tinha se ligado muito em coisas de exame tipo agora a gente ficou praticamente todas essas semanas de aula até agora vem demograma e meio que eles assumem que a gente já sabe tem que saber isso então uma coisa veio por conta porque a gente não teve aula de como ler um hemograma o que é importante meio que foi aos poucos e agora já é um conhecimento que eles consideram como dado como aprendido então tem muita coisa que está ficando legal também nessa fase igual o Fabio falou bem mais animado bem mais animador é melhor a gente estudar por casos clínicos por doenças bem legal e agora acabou essa matéria logo antes dessa semana da Páscoa e quando a gente voltar às aulas semana que vem a gente vai começar um novo bloco de disciplinas que a gente apelida de PONGs que basicamente é um conjunto de estágios clínicos e aulas de algumas matérias que a gente não teve muito bem até agora na faculdade e mais pra frente a gente não vai ter tanto tempo assim então é uma oportunidade boa para aprender algumas disciplinas e são elas ginecologia e obstetrícia psiquiatria pediatria neurologia e medicina sexual acho que sim então são essas e a gente vai passar vai ter tanto aula teórica quanto estágios clínicos dessas matérias e a gente está animado porque parece que de novo voltando naquele negócio que a gente falou que está ficando mais legal para quem gosta de medicina está ficando bem mais prático então a gente vai viver no hospital todo dia vai ter aula prática todo dia vai ter ver pacientes ver pacientes tirar histórias discussão de caso ver as especificidades dos exames físicos por exemplo até agora em ginecologia a gente não fez exame físico ginecológico em uma paciente de verdade só em boneco em bebês também a gente não viu pediatria a gente finalmente vai ver parto a gente vai fazer o exame ginecológico então são umas partes legais que a gente tem que aprender é muito importante mas a gente não teve oportunidade então isso que a gente falou foi da graduação em si mas aí em termos de atividade extracurricular que a gente sempre está cheio vamos ver o que aconteceu a liga de otorrino da qual eu ainda faço parte voltou as atividades e ainda não chegaram novos membros então tem bastante paciente para pouca gente então a gente está tendo que correr bastante atender muito paciente a cada dia então está uma correria mas acho que semana que vem quando voltarem as aulas já vão começar os novos membros vai ter um período assim de adaptação deles a gente vai ter que fazer um treinamento ensinar como é o atendimento lá certinho mas depois eles vão começar a atender sozinho então acho que vai dar uma aliviada para todo mundo isso vai ser legal a Bianca estou fazendo a liga de pré-natal como vocês sabem e sempre posto algumas fotinhos lá no snap tipo chegando na liga eu estou gostando bastante ainda mais agora que eu vou começar a ter as matérias ginecologia e obstetrícia vai complementar a graduação com a liga vai ficar bem melhor porque às vezes na liga a gente não consegue ter tantas aulas a gente fica mais na prática mas daí quando juntar mais conhecimentos teóricos acho que vai ficar muito bom eu estou gostando bastante sempre tem uns casos meio desafiadores mas é um ótimo local de se aprender a prática principalmente nessa área que é mais delicada eu estou gostando bastante eu também participei de uma jornada de ginecologia e obstetrícia e foi promovida pela própria faculdade e os membros da liga ganharam inscrições de graça foi bem legal fui lá uma sexta tarde também fiquei no sábado de manhã e foi muito interessante peguei muitas bolsas e kits também sempre tem esse detalhe mas foi bem legal vou aprender bastante também e eu estou continuando na minha IC agora por enquanto como não chegaram todos os materiais que a gente precisa porque tem uma grande burocracia para comprar tipo células porque a gente vai fazer no meu trabalho vai ter uma cultura de células que eu vou aplicar um certo medicamento só que essas células eu tenho que comprar dos Estados Unidos e para chegar no Brasil é muita burocracia a gente não está conseguindo ainda então vai demorar um pouquinho para fazer essa parte mais prática eu estou fazendo mais estudos mesmo sobre o tema e lendo artigos científicos porque eu tenho reuniões semanais junto com o pessoal que faz mestrado, doutorado então eles sabem mais, mas eu estou tipo junto acompanhando para tentar aprender um pouquinho eu estou gostando bastante a professora sempre ensina explica as coisas que eu não entendo eu estou achando uma experiência super legal super válida e também animando bastante também para quem sabe no futuro seguir para uma área de pesquisa não sei nunca tinha pensado nisso mas estou gostando bastante também e também quem acompanha nossos vídeos sabe que a gente começou está começando um grupo de leituras aqui na faculdade no nosso último vídeo, aliás, da rotina a gente tinha até acontecido a primeira reunião e foi muito legal quem viu viu que a gente se empolgou bastante e a gente já teve duas reuniões do grupo de leitura e a gente conseguiu acabar o primeiro livro que a gente estava lendo que era A Morte de Vanillite a gente gostou demais a discussão foi muito boa foi muito produtiva porque tinha vários pensamentos diferentes as pessoas discutiram mesmo deu para conhecer vários pontos de vista acho que esse era o grande objetivo do grupo e agora por votação dos membros a gente escolheu o segundo livro que a gente vai ler e a discussão vai ser semana que vem quando voltarem as aulas que é As Intermitências da Morte do José Saramago eu comecei a ler já eu estou gostando até agora ele faz umas críticas é meio engraçado e a gente vai contando para vocês como que está sendo mas até agora a gente está muito, muito empolgado e parece que está sendo muito legal para todo mundo também parece que o pessoal está gostando e está participando bastante do grupo a memória do meu celular que a gente estava gravando acabou então se vocês perceberem alguma mudança de iluminação é porque a gente está gravando o celular da Bianca agora e nessa semana de descanso que a gente teve eu consegui finalmente terminar de ler um livro que eu tinha começado logo que as almas voltaram voltaram em janeiro chama-se O Lobo do Mar eu mostrei para vocês quando a gente fez aquele vídeo da bolsa que a gente traz para a faculdade então terminei de ler esse livro tipo, esses dias uns dois dias atrás nessa semana e agora eu comecei a ler outro livro que é esse aqui Toda a Luz que Não Podemos Ver que era um livro da Bárbara que ela me deu minha irmã, né? para quem não conhece estou gostando bastante espero que eu consiga terminar até as aulas voltarem não sei se vai dar e aguardem as resenhas que a Bianca está escrevendo para o blog dela o ABC da Medicina que todo livro que ela lê ela escreve lá, né? eu gosto de fazer isso e também a gente vai fazer algumas resenhas aqui no nosso blog que tem alguns livros que a gente leu inclusive os das discussões dos nossos grupos de leitura e que são bem legais para tratar de temas médicos e a gente pretende começar está na nossa lista de próximos vídeos aguardem vai ficar bem legal e uma coisa bem legal que aconteceu nessa semana também que acho que vocês devem ter reparado pelas nossas redes sociais a gente compartilhou foi que o Guia do Estudante aquela revista super famosa compartilhou em um post o nosso canal aqui no YouTube e também o canal de outras duas garotas a Monalisa Nunes e a Starup Luisa para quem conhece que eles dão dicas de estudos também falam sobre a faculdade e a gente ficou super feliz porque essa revista a gente sempre lia na nossa época de vestibular comprava aqueles guias tipo atualidades do Guia do Estudante profissão também super respeitoso e conceituado então eles citaram a gente a gente ficou super super feliz muito honrado porque é realmente um sinal de que o blog está legal que as pessoas estão gostando das dicas que a gente está trazendo e das informações também então a gente ficou super feliz e até mais motivado também de continuar postando e a gente tem muito a agradecer a vocês que continuam nos dando apoio sempre assim continuam compartilhando nossos vídeos dando essa visibilidade para a gente o blog está crescendo cada vez mais e ele está recebendo esse reconhecimento também mas por causa de vocês porque vocês nos ajudaram a crescer e vão continuar ajudando tenho certeza sabe então a gente agradece demais e agora falando um pouquinho do nosso vlog o que tem acontecido nas últimas semanas quais são os nossos planos agora para o futuro imediato a gente está com a gente sempre tem muito vídeo para gravar nossa lista nunca para de crescer mas os mais próximos que a gente quer gravar agora são o do museu a gente até postou no instagram no facebook que a gente tinha conversado com o professor que é coordenador lá do museu da faculdade ele gostou bastante e a gente só está marcando só falta marcar um dia para a gente se encontrar com ele mas a gente até fez um roteirinho e vai ficar um vídeo muito legal acho que todo mundo vai gostar a gente quer gravar um vídeo de discussão sobre algum dos livros que a gente leu provavelmente a morte de vanillite que tem bastante a ver com medicina que nem a gente falou a gente pode até começar a falar depois mais para frente de livros não tão médicos mas acho que esse é um bom livro para começar só para a gente começar a se destravar nessa parte literária e também a gente quer fazer mais um vídeo de responder nos comentários agora já está num ponto que a gente deixou acumular bastante bastante dúvidas boas para a gente responder em vídeo então a gente vai separar algumas delas para falar aqui nos próximos vlogs que a gente fizer outra ideia bem legal que a gente está tendo e que a gente quer saber o que vocês acham é começar a fazer entrevistas também com médicos ou residentes para contar um pouco como que é essa fase tanto de residência e especialização como a vida já de um profissional formado e a gente acha que é uma boa coisa de cada especialidade então a gente quer chamar sei lá um cardiologista uma ginecologista enfim comenta aqui o que vocês acham disso se vocês estarem interessados se a gente pode chamar vocês vão gostar disso de saber um pouquinho de cada especialidade e se vocês aceitarem gostarem da ideia a gente vai tentar se articular conversar com os médicos que a gente conhece para ver quem está disposto a nos ajudar aqui fora isso como a gente falou tem muita ideia assim tem alguns vídeos que a gente está enrolando um pouquinho para fazer e a gente faz desculpas mas a gente quer muito fazer é que a gente quer fazer vídeos bons sempre então tem horas que a gente precisa sentar e fazer com calma não dá para a gente fazer qualquer hora assim correndo então um desses temas é falar sobre as matérias da faculdade vocês gostam bastante de saber dos livros como são as matérias a gente quer falar de cada uma das principais a gente quer falar de propedeutica a gente quer falar de patologia fisiologia os estágios clínicos enfim e talvez mostrar um pouquinho dos livros que a gente usa para estudar cada um deles então a gente quer fazer isso e vai fazer um roteiro para cada uma dessas matérias para ficar bem legal e vocês poderiam aproveitar e aprender como foram as nossas aulas aqui e também fora essas das matérias a gente tem muitos outros vídeos que a gente recebe sugestão de pessoas para a gente falar de temas a gente nunca sabe se a gente faz isso respondendo se a gente faz um vídeo específico sobre aquilo mas uma das ideias que a gente gostou bastante foi a da Janaína que ela falou para a gente falar sobre amadurecimento que a gente tem que ter durante a faculdade sobre esse preparo psicológico que o médico precisa ter para lidar com as dificuldades da profissão que nem sempre as coisas vão dar certo a gente vai ver muita coisa triste durante a nossa prática clínica e como a gente se prepara para isso acho que isso é um tema muito importante que a gente gostaria muito de abordar aqui no vlog a gente vai preparar um roteiro organizado para fazer o melhor vídeo possível para falar de um tema tão importante assim e tem várias outras perguntas que a gente vai analisar se a gente vai fazer vídeos próprios ou se a gente vai englobar em um vídeo maior tipo o que sempre perguntam para a gente que é o de intercâmbio e das oportunidades mais específicas e mais difundidas tipo USP Harvard então a gente vai tentar fazer um vídeo ou ver o que a gente faz se a gente chama alguém também que já foi para contar melhor para vocês né sim então agora a gente vai para a parte dos recadinhos dos ois e beijos dessa vez está bem grande porque a gente deixou acumular um pouquinho vocês repararam né que a gente fez um quando começou a matéria depois de dois meses depois a gente faz um novo é um novo Mad in off eu acho que talvez a gente faça essa parte de ois e beijos no Mad in off e no respondendo acho que é bom acho que as pessoas vão ficar tristes e também tem umas coisas que a gente queria ter falado antes tipo os aniversários a gente não conseguiu porque era muita coisa para falar e fazer tipo eu não fazendo esse vídeo então acumulou um pouco então vocês não fiquem tristes a gente não está tipo menosprezando o pedido de vocês é que realmente tem tipo muitas folhas dentes diversos inclusive a gente estava conversando e a gente precisou otimizar esse negócio aqui porque a gente nunca sabe se a gente já falou ou não falou a gente começou a anotar vai fazer uma planilha no Excel certinho a gente vai colocar a cor de quem a gente precisa falar quem a gente precisa falar qualquer ordem alfabética sei lá alguma coisa a gente ficou meio confuso assim com tanta folha que a gente começou a anotar porque antes era pouco e agora tem muitos o que é uma coisa muito legal né sim continuem pedindo a gente adora falar o nome de vocês mandar abraços então mas a gente realmente deu uma perdida aqui na organização então não reparem mas a gente vai falar oi pra todo mundo e beijos também então vamos lá olha só o pessoal que acompanha a gente no YouTube o Rafael de Lara ele pediu um oi também ele deu uma dica de vídeo muito legal também sobre revalidação pra quem quer ir pros Estados Unidos então tá na nossa lista também a Nicole Guimarães pediu um oi o Eduardo Pacheco a Laís Ribeiro pediu um abraço especial ela falou que acompanha a gente desde o primeiro vídeo obrigado a gente sabe que tem muitas pessoas que começaram desde aqui o nosso primeiro tour a gente ficou muito feliz e aliás a gente compartilhou o post lá do Guia do Estudante deu um dos comentários acho que do Adriano foi assim ah não vai esquecer dos primeiros inscritos e a gente não esquece a gente agradece demais não tem como porque a gente começou assim muito sem expectativas e ficou muito grande graças a vocês cresceu muito é e sempre fala pra gente ah eu assisto tanto vocês que a gente parece que se conhece a gente sente a mesma coisa com as pessoas que comentam bastante aqui a gente já sabe da vida de muita gente muita gente compartilha história então a gente fica muito feliz de ter essa interação Alane SR pediu um oi Malê Cotisente também Pedro Alves pediu um abraço pra Goiânia acompanha a gente a Letícia Araújo Souza pediu um oi e um beijo a Marina Brito Gabriel Bento e a Rosa Rocha que tem uma cachorrinha falou que as duas sempre assistem o nosso vídeo um beijo abraços pra vocês pra algumas pessoas que mandam mensagem pra gente no Face do vlog então um abraço pro Pedro Calian Marlon Oliveira Aleph Teles Alice Alves que foi aniversário dela inclusive teve vários aniversários que a gente queria ter dado parabéns que foram em fevereiro então a gente vai dar os parabéns agora com um certo atraso a gente queria dar os parabéns pra Alice Alves que eu já comentei pro Médico Fodacho que é uma conta no Instagram ele falou que o aniversário dele foi no final de fevereiro pra Rita Rodrigues Mirella Silva e Luiz Gustavo Silva Cesarino todos eles tiveram um aniversário no final de fevereiro então pra todo mundo que a gente a gente falou aqui o nome a gente deseja um feliz aniversário atrasado e parabéns e muitas felicidades viu também tem o pessoal do Snap que sempre acompanha a gente manda muita mensagem tem o André que pediu um abraço o Emerson Jr. 27 pediu um alô ele tá no terceiro ano também tem o João Pab 20 sempre manda mensagem pra gente tiveram várias mensagens também de pessoas que mandaram tipo nossos vídeos eles mandam um print e põem uma mensagem fofa tipo seus vídeos são muito legais ajudam a gente o pessoal quer assistir nossos vídeos na TV também acho que foram dois duas pessoas que mandaram pra gente muito legal a gente ficou super feliz com o carinho de vocês obrigada meu pessoal aliás vocês fazem umas coisas muito doidas no Snap sério a gente nem sabe mexer direito no negócio e vocês mandando umas montagens umas mensagens assim inscritos a gente não sabe fazer isso ainda gente quem quiser ensinar a gente comenta aí nos comentários então passando pro pessoal do YouTube dos comentários a gente vai mandar um abraço pra muita gente aqui pro Daniel pro Pedro Hugo que ele foi o primeiro a comentar em algum vídeo Leonardo25768 pedi um salve pedi um salve Tiago Peixoto abraços e saudações Renata Cunha Alan Alves Sheila Prats o Dr. K que tem um canal de residência médica no YouTube a Gleice Gabriel Gonzaga André Venuto Tiago Viana que é do Face na verdade e continuando com mais beijos e ois a gente queria mandar um beijo pra Paloma Santana pra Letícia Cite Vieira pra Lara Canavarros e a mãe que elas assistem juntas e a gente ficou muito feliz também né Letícia os pais que nos assistem de médio esse é um canal família a gente queria mandar beijos também pra Ana Freitas pro Leandro Rezende pra Kaline Lopes Larissa Dias Carol Favero a Amanda Dantas também que nos acompanham a gente vai encerrar os ois e beijos por aqui hoje ainda sobraram algumas pessoas em uma outra folha mas a gente vai deixar pro próximo pra não ficar muito longo esse vídeo então agora se vocês não tiveram oi ainda a gente vai te dar então pessoal a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de como foi essas últimas semanas na nossa faculdade e deixem nos seus comentários sugestões aqui pra gente e não se esqueçam de curtir comentar e nos acompanhar em todas as redes sociais que estão aqui na tela e não se esqueçam e não se esqueçam